De bico fechado fiz meu pé de meio Os perreco tão firme igual prego na areia E só vai ter, eu sou moleque hostil Tão pronto pra guerra, granada e fuzil De blusa, de chibi, boné da la coxa Todo maquinado, corcinha no toque No baile funk, brasadão Tem bala, tem doce com a ponta na mão Noi chapa, noi chapa Noi chapa, noi chapa, o globo Noi chapa, noi chapa Vou levar nessa vida e subir nesse morro Noi chapa, noi chapa Esse é o funk da favela Chega suave senão nós peneira No baile funk acende a vela Aqui a neblina não dá trela Não se aproxima senão vai pro chão Não tente bater de frente Só bala De bico fechado fiz meu pé de meio Os perreco tão firme igual prego na areia E só vai ter, eu sou moleque hostil Tão pronto pra guerra, granada e fuzil De blusa, de chibi, boné da la coxa Todo maquinado, corcinha no toque No baile funk, brasadão Tem bala, tem doce com a ponta na mão Noi chapa, noi chapa Noi chapa, noi chapa, noi chapa O globo Noi chapa, noi chapa Vou levar nessa vida e subir nesse morro Noi chapa, noi chapa, noi chapa, noi chapa Legenda por Sônia Ruberti